Aí galera, tem que chamar a polícia Indivíduo meio suspeito aqui, ó Não devia vir mais nessa loja Mas pode acertar essa puta Ó o indivíduo suspeito chegando Não devia vir mais aqui não, mano Ó o indivíduo suspeito chegando na loja Tá bem? Então é que vocês estão Vamos lá Passa a foto e as medidas Dá um oi pro pessoal aqui Fala Antônio, beleza? Beleza, me fala aqui como é seu nome Que é bem fácil Iurgo Caramba, mano Você é aquarista aqui há quanto tempo, cara? Aqui já faz quase um ano Agora me diga uma coisa, cara Você disse que tava... Você chegou aqui falando Eu tô vivo, cara Por quê, cara? Por quê? Deixa ele contar, ó É o seguinte Ele vai contar a verdade aqui É verdade, é verdade O problema é esse vídeo cair em mãos erradas Não, então vocês não compartilham Pra ninguém esse vídeo, vai Fala Eu tô montando mais um aquário marinho E aí minha esposa quase me colocou Pra fora de casa Quais as medidas do aquário? É 50 por 40 por 40 E por quê que você vem aqui na Shrimps? Bem atendido Sendo todas as dúvidas Sensacional Aqui a loja é fantástica E o que que você tá vendo aqui agora? Tô vendo um cooler É? Só que você achou muito caro? Não Não, para de ser mão de barca A marca é boa Para de ser mão de barca, mano Olha aí, ó Você vai montar aquário marinho, cara Fala pra sua mulher assim, ó Foi de graça Ela vai acreditar Qual o nome da esposa? Paola Paola Um abraço, Paola Seu marido é o mais verdadeiro que existe nesse mundo E as medidas do aquário, cara? É 50 por 40 por 40 Tá, e você já montou ou não? Não, tá no processo Ah, então boa sorte na sua montagem Você vai estar aqui no dia do evento? Vou, sim Que dia que vai ser o evento? 10 de junho A gente vai contar com a presença do ilustríssimo Antônio Cândido Pera aí, pera aí, pera aí Pausa agora, pausa porque o assunto vai ficar certo Ah, meu Deus É, tem 3 anos Não aconteceu até a loja? 4 4 anos, ó Quase 4 Desde o primeiro evento eu venho Aí o cara tá achando que eu não ia vir nesse E aí ele não me chamou Eu vou puxar a orelha dele aqui ao vivo, ó Aí ele ficou com ciúme Eu fiquei com ciúme Eu falei, você vai chamar todo mundo, não vai chamar o Antônio Mas eu venho só de raiva Um parceiro meu que acreditou no meu trabalho há muito tempo É o Eric E assim eu vi essa loja nascer Vi a dedicação desse cara É muito legal você ver um parceiro crescer Então assim, cara Eu fico muito feliz E jamais, mesmo que você não me convidasse Eu viria Só que eu coloquei uma exigência Você fala que eu te ajudei a crescer Mas você me ajudou a crescer Na verdade a gente... Foi uma troca Foi uma troca Ó, sabe como que foi o primeiro evento que nós tivemos aqui na loja? Você sabe ou não? Mano, o primeiro evento é mais ferrado do que tudo Eu falei, Eric, que eu tô mó fingindo o seu evento e eu não tenho dinheiro Pô, quanto que é? Tá aqui, ó Mandou na minha conta Eu vim pra cá sem gastar um centavo Não tinha patrocínio Não tinha empresa que me ajudava na época que eu tenho hoje, graças a Deus E esse cara aqui, ó Acreditou Parceria de sucesso E graças a Deus a gente tá aqui hoje Olha só, que top É, galera Os peixes aqui na Shrimps Aquarismo Ó, lindo demais, né? Os bandeirinhas Os... 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 Não, lindo Lindo, lindo, lindo Nossa, que escala monge Olha só esse escala monge Que top, gente É, galera Ó É, Gubi Andler Muito top, né? Olha o tamanho desse carinha aqui Ó, muito legal Vale a pena você vir aqui, ó Uma diversidade enorme de produtos, ó Tá com as bandeiras lá, ó Querendo tirar a cria, você tem um vídeo Vai tirar Não tem um monte Você já tá dando filhote, já ou não? Eu nunca consegui tirar uma cria Quantos... Olha só esse aquarinho de Beta Fêmea Que lindo É, você pode vir aqui na Shrimps, galera Comprar aí, ó Beta Fêmea E aí O que é que nós vamos ter aqui no dia do evento? O que é que nós vamos ter aqui no dia do evento? O nosso amigo, o Marlon, da Lemus Fisch Cadê? Vamos filmar os caras aqui, ó O Marlon, da Lemus Fisch O Rafa, do Mustache Aquário Além disso, a gente vai ter um food truck de pizza Que é maravilhoso Ó, eu coloquei uma exigência pra vir aqui nesse evento É, eu vou ter que pagar pizza dele A exigência dele mudou Antes era dinheiro pro busão Agora é pizza Então a gente vai ter um food truck de pizza Vai ter um food truck de batata Que é muito legal Vai ter cerveja ainda? Vai ter um dia junto Aquela artesanal lá, top Aquela alemã Vai ter Heineken Nossa, meu Deus, é boa Vai ter Shop Heineken Cara, só coisa top E vai ser o dia inteiro Vai ter um mini podcast Onde você vai participar Pode contar comigo Vou falar com esse cara aqui, ó É, o Mustache Vai ter um mini podcast Que a gente vai discutir Vai ter sorteio de um monte de coisa Vai ter promoção de um monte de coisa Ou seja, é um dia legal pra trazer a família Que vem aqui, dá pra comer, beber Se divertir, trocar ideia Ganhar informações Ganhar brindes, desconto E um monte de coisa Que dia que vai ser? 10 de junho No sábado, 10 de junho A gente começa lá pras 9 da manhã E não tem hora pra acabar Não tem hora pra acabar Você vem ou não vem? Vem depois do meio-dia Aí, ó, muito bem Então, ó Mano, boa sorte na montagem do seu aquário Obrigado por acompanhar o nosso trabalho Eric, tamo junto Muito obrigado Vai ter brindes da Prodac Aqui na loja no dia Vai ter brindes da Soma E brindes da Boio Pra quem vier aqui E além da gente Tá aqui num dia de confraternização Vai ter prêmio pra um monte de gente Vai ter que gastar quanto aqui na loja Pra concorrer os brindes? Vamos lá Na verdade, não tem um limite de gastos Gastou, ganhou Vem aqui, gastou, participou Já vai ou poder comprar alguns produtos Que a gente vai ter uma promoção incrível aqui Desde peixes, até produtos e tal E vão ter sorteios também É só vir e participar Tchau 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 Tchau